Música Foi neste palco onde as candidatas desfilaram, exibindo toda a sua beleza. Cada uma delas tem o sonho de vir a tornar-se a mulher mais bonita de Angola. Os fotógrafos procuravam o melhor ângulo para tirar as fotografias e os presentes procuravam ver melhor as feições de cada concorrente. A organização acredita nas potencialidades das meninas. O comitê está preparado e está sempre em busca de um melhor para o nosso país e para o próprio comitê. Nós continuamos a trabalhar, continuamos a preparar as candidatas e a Miss Angola também. E acredito que nos próximos anos teremos bons resultados. Para este concurso Miss Angola 2013 participam 26 candidatas, incluindo aquelas que se encontravam no exterior. Estou preparadíssima e sinto-me lisonjeada por ter a honra de poder participar e poder ter ganho em Londres e quem sabe aqui também ou mais além. Entre a expectativa e a vontade de vencer, algumas candidatas falaram dos projetos que gostariam de desenvolver caso sejam eleitas. Espero ficar aqui em Angola definitivamente. Por causa que eu quero ganhar Miss Angola e também Miss Universo e quero cumprir os meus objetivos que é ajudar a população desfavorecida. Pretendo trabalhar na luta contra o câncer da mama é o meu projeto a nível provincial e municipal, porque também sou Miss Chibia. E caso for eleita a Miss Angola, pretendo dar continuidade a esse projeto. Neste momento, a detentora da coroa é a Leila Lopes e também Miss Universo 2012. A quem Leila Lopes vai entregar a coroa? Vamos esperar para ver. Vamos lá, vamos lá.